Esporte em Discussão. Oferecimento Neoquímica. Neoquímica, o remédio da família brasileira. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos iniciando o nosso Esporte em Discussão de hoje. Vandelen Nogueira em férias, casa cheia. Temos a alegria de receber o presidente Modesto Roma, do Santos. Vai falar muito sobre o Santos, vai falar muito sobre o momento do futebol brasileiro. O Santos é uma grande equipe, uma equipe importante, que está perdendo jogadores, tentando contratar jogadores. Momento de novo, de definição, traz um jogador importante, histórico do Santos. Não traz como é que é essa operação toda. Enfim, tem muita coisa legal para o presidente Modesto Roma falar com a gente. Boa tarde, presidente. Prazer em recebê-lo aqui. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, meus amigos. Um prazer sempre grande estar aqui nessa casa. Bacana. Obrigado, presidente. Bom, Mauro Betting conosco. Zeca Cardoso conosco. Daniel Leão, emocionadíssimo. Hoje, ele chega. Hoje é o dia, hein? Vamos, seu Paulo. Vamos, seu Paulo. Vamos ser campeão. Ele estava preparando uma faixa. Bem-vindo. Bem-vindo. Está fazendo uma faixa. Bem-vindo. Ele está chegando. Nossa senhora. Fernando Sampaio de volta das eras. Olá, Fernando. Eu estou em Lisboa, né? Ah, que bom. Internacional, Sampaio. Mas que burro somos nós, né? Você chegou de Lisboa, o Fausto Favara está indo para a Lisboa. Cheguei. Eu, mas cheguei outro dia de Lisboa. Lisboa é a nossa terra. Tive o meu estepe roubado no Brasil. Já estou de volta. Estou vivendo. Você chegou e já foi roubado? Já chegou. Já quebraram o vidro, já. Facinho, rápido. Aqui a coisa é dinâmica. A gente é sempre bem recebido no Brasil. Boa tarde, Ivan Pedro. Boa tarde. É com fatos reais. Você quer me ver de ilusão. O Fausto Favara já está em 12h32. Chega de bacalhão. Antes da gente bater um papo com o presidente Modesto Roma, vamos passar rapidamente pelo que aconteceu ontem. Nenhuma surpresa com relação ao Messi, né? Já era de se esperar. Você não estava esperando o Neymar? Não, não estava. Deu aquilo que se esperava mesmo. Mas eu queria falar com vocês com relação à seleção da FIFA. Quatro jogadores brasileiros na seleção, dos 11. O Daniel Alves, o Marcelo, o Thiago Silva e o Neymar. Quatro jogadores da seleção, dos 11. São brasileiros. E a seleção brasileira é a décima do ranking. É a terceira entre as sul-americanas. Como se explica isso, Mauro Betting? Dos 11 do mundo... Crise! Pois é, dos 11 do mundo, quatro brasileiros. Pois é. E da Zaga. Aliás, só o Brasil deu mais de um jogador, né? Sim. Dos outros, um de cada um. E por que a seleção não vira? O que acontece? E detalhe, um dos escalados... O primeiro colocado foi o Sérgio Ramos, da votação, né? Geral. Depois da votação geral, o Thiago foi o terceiro. O Thiago nem convocado é pelo Dunga. É. Claro que tem aquele processo, ele reclamou da tarde de capitão, o Chouro, um monte de coisa. Perdeu a cabeça. Ou só achava a mão dentro da área, pelo Paris Saint-Germain, jogo da Copa América. Mas um é o único dos 11 que nem é convocado mais pela seleção do país e tem idade e qualidade pra isso. É pra gente discutir mesmo. Será que é o futebol mundial que está em crise? Ou a gente acha que a gente não é tão bom assim? É pra discutir. O Neymar é indiscutível lá na frente. Agora, são duas posições carentes também. A lateral direita e a lateral esquerda. Só que é dever dizer também que é a seleção dos zagueiros, você pode eleger, digamos, quatro laterais direitos, quatro zagueiros de área. São defensores. E foi por votação entre os próprios atletas, que é fundamental. Isso aí. Boi Preto conhece o Boi Preto, como diz o Leão Lobo. Exatamente. O Leão Lobo, o Fausto, enfim. Tudo mundo sabe dessas coisas. Saiu da festa junina hoje ou não? Muito bem. E lá é bom o lugar, 0 a 0. Então é o seguinte, então fica, é pra gente discutir mesmo. Primeiras carências de laterais direitos e esquerdos do mundo e você, é aquela coisa, eu volto de recall. Recall de marca. Não, Daniel Alves, Barcelona, Marcelo Real Madrid e tal. Tiago Silva também, se não tem outros grandes zagueiros, se puder colocar, sei lá, o Queline daí. Ah, o Miranda, hein? Miranda é um nome que eu gostaria. Marani. Mas o Miranda seria brasileiro também. Não, mas seria uma vaga ali esse brasileiro. É isso aí que temos. É o que temos no Brasil e no mundo. É isso aí que temos. Eu não acho. Eu acho. Eu acho igual. Não, igual. Não, eu acho ele acima. Não, mas e aí, gente? Por que que a seleção brasileira não joga? Os caras que foram eleitos jogam no Real Madrid e do Barcelona. É. E merdo deles. Mais pelo clube do que pelo Liga. Mas merdo deles. Quanto tempo o Marcelo Real... Mas pra chegar lá... O Madrid manda na FIFA 200 anos. Mas pra chegar lá não é fácil. Então, qual é o time do mundo que são mais vistos? Não, sim, mas o Barcelona e o Real Madrid... Agora hoje... Mas o cara chegar lá é porque o cara tem uma qualidade acima dos outros. Ele tem poucos. Eu não vejo. O cara muito acima do que o Tiago Silva. Individual no mundo. No mundo. Não vejo um cara muito acima do que o Daniel Alves na lateral direita. O Bayern deveria ter mais jogadores nessa lista. O Bayern, por exemplo. Mas o Bayern foi campeão lá na... Mas tem melhor... Você pega o Boatê lá. O Boatê podia estar... Mas no mesmo nível. Não tá muito. Não tá muito nessa lista aí. O negócio é o jogador. Não é o time. O critério é o mesmo, né? Durante anos. Então não dá pra discutir muito. O Brasil ressurge desde 2007 que não tinha um jogador indicado. O Kaká foi o eleito melhor. E agora a gente tem quatro na seleção. Tem o Neymar indicado. Tem o prêmio Puskas. Agora, eu sempre vejo como um prêmio da FIFA. Eu sempre vejo sempre... Historicamente, o Real Madrid sempre mandou lá dentro. Entrou, chutou a porta. Manda. É uma discussão entre os espanhóis, que são os que dominam o futebol lá fora. Querendo ou não, eles conseguem vender essa marca muito legal. E acaba até... Ah, mas eleição dos jogadores. Mas acaba influenciando. Porque se você só fala num time, só fala num jogador, você acaba não olhando os outros trocentes jogadores que tem por aí. Alguns jogadores eu discuto, né? Eu gosto bastante do Thiago Silva. Sempre gostei muito. Sempre gostei muito. Me decepcionou bastante a postura dele emocional. Acho que ele falhou emocionalmente, mas tecnicamente é indiscutível. Agora, não acho o Daniel Alves, nem o Thiago, melhor que todos os outros. Gostei das três indicações. Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, pra mim, são indiscutíveis. O resto, agora, você pergunta por que tem grandes jogadores e não tem mais seleção. Tá voltando a ter grandes jogadores, né? Esses caras perderam a Copa do Mundo, mas não estavam eleitos na época que perderam a Copa do Mundo. Tá começando a ter agora. O futebol é coletivo. Às vezes você tem peças individuais boas. Esse é o ponto. Será que não tá faltando pro Brasil o coletivo? Esse é o ponto. Você fala muito em treinador, em uma mentalidade diferente. Em vez de ser aquela coisa de todo mundo atrás, joga no contra-ataque. Todo mundo atrás, joga. Então, se tiver um treinador que consiga pegar essas peças e fazer com que essas peças joguem de uma forma mais inteligente, mais coletiva, tal, pode ser. Presidente, o que o senhor pensa disso? Olha, eu penso que nós estamos muito mal. Não adianta... Desculpa, posso falar com a pele? A gente... Isso tudo é reflexo do que nós temos hoje aqui. O futebol europeu hoje tá muito à frente e o futebol brasileiro tá muito atrás e o futebol sul-americano tá muito atrás. Por quê, presidente? Chega dessa história, dessa confederaçãozinha de fundo de quintal que nós temos no futebol brasileiro. Comebol hoje tem que acabar, fecha a porta. Vende o patrimônio que tem lá no Paraguai. Ter um futebol que, na garantia, soijou? Não é mais possível. Chega! Vamos começar a brincar diferente. Vamos juntar as Américas. Vamos juntar as Américas. Vamos fundir com o Kaká, com o Comebol. Vamos ter a expertise dos americanos pra fazer eventos. Vamos parar... Vamos parar com essa palhaçada da Libertadores, que vive das comissões que foram pagas. Vamos começar de novo. Chega! Não dá. Não é possível mais a gente continuar com essa historinha na América do Sul, que já foi o grande futebol e hoje não é mais nada. Não é mais... E não é dizer que a Argentina é melhor, que o Uruguai é melhor, que o Paraguai é melhor ou que a Bolívia é melhor. O futebol sul-americano está no fim da linha. Chega! Vamos começar uma coisa nova. Vamos começar uma coisa limpa. Vamos passar o futebol a limpo. Vamos começar de novo, com seriedade, com responsabilidade. Eu... Muita gente fala mal do Marco Polo. Eu não acho que o problema seja o Marco Polo, não. O Marco Polo é vítima de um status muito ruim, que foi montado, talvez até aqui no Brasil. Esse problema do futebol mundial talvez tenha tido origem aqui no Brasil. E se nós pensarmos um pouco, nós encontramos os articuladores desta corrupção toda muito mais próximo da gente. Eu acho que Marinho e Marco Polo foram vítimas de um status que não tinha alternativa. Para mim, hoje, enquanto o Marco Polo for presidente da CBF, ele tem um mandato legítimo. Enquanto ele estiver lá dentro, enquanto não se provar as coisas ou ele desistir, ele é o presidente legítimo. No momento em que nós tivermos que optar por um vice, eu não vejo legitimidade em nenhum dos cinco vice-presidentes. Aí eu acho que nós temos que passar a ter uma nova eleição. E acho que os clubes, que hoje são 40 dos 67 votos, têm que tomar de assalto a CBF. Aí seria a Liga, presidente? Não, seria a CBF mesmo, comandada pelos clubes. CBF. E a coragem para isso dos clubes, né? Olha, eu tenho conversado muito com o presidente de clube. Muito. Ontem, nós estávamos reunidos no Rio, conversando também sobre isso. Não era esse o objetivo primeiro da nossa reunião, mas conversamos também bastante sobre isso. E estamos vendo que está mudando. Estamos vendo gente muito séria na presidência dos clubes. Eu acho que é hora e é a grande chance de se mudar. Porque, presidente, o que a gente nota, quando aparece, por exemplo, uma coisinha... A gente usa a Liga, mas enfim, se os clubes dominaram, não importa aonde. Mas a gente vê um esboço ali naquela Liga do Sul Minas. E aí eles brigam entre eles, o presidente do Atlético do Cruzeiro... É, liga pelo poder, né? E aí fica muito complicado. Isso não pode acontecer. Não foi o presidente do Atlético que brigou com o presidente do Cruzeiro. Pois é. Tem certas pessoas também nos clubes que têm objetos pessoais, têm projetos pessoais. É isso que precisa acabar, né, presidente? Senão não vai, né? Tem que acabar, tem que acabar. Senão não vai, né? Eu acho que a saída... A Inglaterra tem uma liga aí, o nome é liga, né? Mas, na realidade, a Federação Inglesa existe. É ela que acontece, então... E a saída é através da CBF, fazendo uma CBF limpa, né? Recente, limpa. Mas por que, na sua opinião, por que os presidentes de clubes nunca tiveram tanta influência na CBF e sempre me lavaram as mãos pra tudo que foi feito por ela? Porque até um ano atrás, os presidentes não viam voto na CBF. Aí entraram os presidentes da Série A e agora, no meio do ano, entraram os presidentes da Série B. A Série B passou a ser maioria, né? Então começa a mudar. Então começou a mudar. Os clubes têm voz ativa. Hoje nós temos 40 votos. 40 contra 27. Contra 27. Antigamente era um currículo. Era 20 a 27. 20 a 27. E nem era. 20 a 27 é o ano passado. Com a chegada do Marim. Porque antes era 27 a 0. Era só as federações que votavam. Então, é hora. Agora é a hora que nós temos o poder. O senhor está sentindo que há uma disposição nesse sentido? Há uma disposição. Isso é muito bom. Porque o clube pensa no interesse dos clubes, né? Se cada um pensar no seu, não adianta. Ah, eles levam bola. Esses que eles fazem, cada um leva o seu bônus e acabou. 20 foi o Marco. 20 do Marinho e 20 do Marco Paulo. Presidente, agora os clubes começaram a perceber, então, que eles estão perdendo dinheiro e que o futebol brasileiro é rentável. Se tiver uma mentalidade um pouco mais próxima, você pode fazer um futebol muito melhor? É, a questão toda é a seguinte. Eu já sou velhinho no futebol, né? A gente já tem... Antigamente, eu me lembro de 63, 64, eu ia com o meu pai. Eu era pequeno, mas eu ia com o meu pai ao Rio, à CBF, e os clubes tinham voz ativa. Não era CBF, era CBD naquele tempo, mas a gente tinha voz ativa. Depois, as federações... A CBF começou a ter um regime totalitário, aonde... Eu preciso tomar cuidado um pouco com as palavras, mas aonde o poder era centralizado e os ganhos também. Então... João Avelange? Não, não. Não, Flávio. Não. Pensa que foi depois. Erelo Nunes? Não, depois. Depois disso ainda? Depois. Felipe Coutinho? Depois. Ricardo Teixeira? Não, aí teve antes o... Vamos chegar, vamos ter que chegar nele. Já chegou. Gabriel Bichedi e Otávio Pinto Guimarães. Então, a partir de 16 de janeiro de 89, Ricardo Teixeira. E se você ver os problemas do futebol mundial, começaram mais ou menos nessa época? Uhum. Sim. Então, foi quando o Avelange assumiu a FIFA, e aí a coisa veio andando. Ou seja, se formou uma estrutura em que o interesse não era o futebol. Quando o crime organizado... A verdade é a seguinte, quando o Avelange entrou na FIFA, ele trouxe o crime organizado para o futebol. Essa é a verdade. Quando o Avelange entrou na FIFA, ele trouxe o crime organizado para o futebol. Eu acho que não foi ele pessoalmente. Um grupo. Enfim, um cara... Ninguém foi nada sozinho. O Jamil Chad esteve aqui no programa e falou o seguinte, o futebol... Houve um momento em que o futebol iria se globalizar. A televisão ganhou uma nova tecnologia, as grandes marcas entraram para pegar o futebol, e o Avelange aproveitou esse momento para se... para utilizar para ele, e obviamente a coisa ganhou um cunho mundial. E ele trouxe o crime organizado para o futebol. Eu acho que a coisa é muito mais familiar do que pessoal. Familiar? Quem tem ouvido, que ouça. É, aí... A família naquele sentido mafioso? O Avelange tem a família, a família do Ricardo Teixeira. É, pode ser, pode ser, pode ser. Agora, presidente, como mudar? Perfeita análise, concordamos, e parabéns pela postura. É muito difícil um presidente de clube abrir o jogo, até porque não, a jornalista é fácil, já fala um monte de coisa. O senhor tem o problema do seu clube, é verdade. Exatamente, é um clube. O senhor está falando em nome do clube importante como o Santos, claro. Um clube tricampeão da América, bicampeão do mundo, um clube de Pelé, um clube de tanta história. Como é, e no momento de negociação política e também de direitos de televisão, como é que é se posicionar nesse sentido e como o Santos, como outros clubes, e concorda o senhor, tem muita gente nova e séria, ou talvez não nova de idade, não, mas com mentalidade jovem, moderna e com coragem para bater no peito e falar, não é por aí. Como mudar, inclusive mudar a CBF, como os clubes se unirem para tentar lançar um candidato, um candidato bom, porque às vezes não é só lançar um candidato, lançar um candidato bom. De consenso. De consenso e que seja bom. E é difícil encontrar um candidato bom e de consenso. E que aceite também, né? Nós precisaríamos ter 34 votos para ganhar uma eleição. Quem for tem que ter 34 votos. E não vai ter nenhuma das federações estaduais quase evidentemente. Poderia ser alguém fora, por exemplo, os clubes ganharem a eleição e colocar alguém de fora, um profissional, por exemplo? Aquele papo do Abílio Diniz e um nome, digamos assim, pode ser qualquer outro. Uma pessoa de fora. Eu acho que sim, Flávio. Eu acho que... Porque aí seria interessante, não é o presidente do Santos, não é o presidente do Palmeiras, não é o presidente do Corinthians, é alguém de fora, um profissional. Que se não servir é demitido e vem outro por lugar. Pode ser o administrador. Profissionalizar. Eu acho que eu tenho que tomar um certo cuidado para escolher alguém. Eu acho que num primeiro momento tem que ser alguém muito desprendido. Não dá para se ter um presidente que queira um emprego. Tem um remunerado? Não, remunerado é. Remunerado é. E é o ideal, né? Ele já é. Não, não, ele já é. Não é verdade, porque você paga 700 pau para um jogador e não pode pagar 100 mil para um CEO. Não tem problema pagar. Eu acho que deve, né? Ah, não, o presidente tem que ser pelo amor. Eu acho até que deve. Eu até prefiro que seja. Eu acho que seria legal que fosse. O quê? Pago. Você também é. Tem que ser. Você manda embora. Não é a questão do pago ou não pago. Eu acho que o pago tem que ser... Eu costumo dizer, eu vou ser presidente do Santos só por três anos, porque o presidente do Santos não é remunerado. Em três anos eu acho que é o suficiente para a gente se doar para o clube. Porque como eu não aceito a posição de que pode roubar, eu acho que não pode não. Então, ficar mais do que três anos trabalhando de graça não dá. Então, deveria ganhar, presidente. Eu sou um presidente renumerado. O correto seria isso. Eu não vejo problema nenhum de ser remunerado. Ao contrário. Você está trabalhando, né? Quem é que vai largar a sua empresa para ficar lá? Pois é. Se é remunerado na CBF, se é remunerado nas federações, se é remunerado no Aldax, por que nos outros não pode ser remunerado? Tem que ser. Eu não vejo nenhuma imoralidade aí. Às vezes, se doa, se doa e leva a forma que está roubando o público aqui. Agora, a questão é um pouco diferente. Não pode ser alguém que queira só o dinheiro. Tem que ter alguém que realmente seja comprometido. O compromisso é importante. Eu acho que a pessoa ser comprometida com a sua entidade, seja ela o clube, seja ela a federação ou a confederação, e veja, eu pessoalmente acho que o Marco fez um trabalho na Federação Paulista. Muito bom. Acho que o Reinaldo faz um trabalho na Federação Paulista. Muito bom. Eu, o Vapeta, se lembra que eu e o Marco tivemos uma discussão até Áspera, ou o Marco não, o Reinaldo, até Áspera, no último conselho arbitral, mas eu continuo tendo um respeito e uma admiração pelo que ele faz pelo futebol. Continuo me considerando. Se eu tivesse hoje que votar em alguém para ser presidente da Federação, eu votaria no Reinaldo, porque acho que ele está fazendo um trabalho sério. Agora, acho que na CBF nós temos que avançar para o clube dirigir a entidade. O André Sanches se postula como um possível candidato, tem esse sonho. O senhor apoiaria? Não sei. Não sei se seria o meu nome favorito. Eu tenho alguns presidentes que eu gosto muito. Eu gosto muito do presidente do Atlético Mineiro, Daniel Nepomuceno. Gosto muito do presidente do Bahia, Marcelo Santana, que é colega. É jovem, jornalista, né? Tem esse defeito, é jornalista. Só esse detalhe. Não dá para ser perfeito, né? Cuidado, em breve. Depois dessa, Fernando, deixa eu me recuperar. Vamos para o intervalo e a gente já volta com o presidente honesto, Romano Santos, aqui no Esporte em Discussão. Doze e cinquenta e cinco. Coquinho. A nossa mesa de som está um coquinho. Ai, meu Deus, isso é cada coisa, viu? São dois e cinquenta e cinco. Estamos recebendo, olha, uma bela entrevista do presidente Modesto Roma do Santos. Não se importa de usar o nome do seu pai, né? Porque o nome do Santos é uma coisa grande. Eu nunca lembro se é júnior ou se é filho. É júnior, né? Mas acho que o Modesto Roma é uma honra. Seu pai foi uma figura muito importante do nosso futebol. E é bacana quando a gente pode ter o nome do pai da gente sendo colocado. É muito importante. Eu queria colocar um outro tema em cima do que a gente estava falando, até para todo mundo, em cima do que estava sendo falado. A CBF nomeou um tal Gustavo Feijó, que é prefeito de Boca da Mata, lá nas Alagoas. Ele vai ser auxiliar da seleção brasileira. E ele disse de cara o seguinte, a seleção precisa de resultados imediatos para voltar a ter prestígio. Gustavo Feijó, você conhece Gustavo? Eu conheço o Feijó, sim. E aí? Foi presidente... Do CRB, né? Do CRB, foi presidente da Federação Alagoana, é vice-presidente da CBF. O filho dele é presidente da Federação Alagoana, é um menino bastante novo. E é a acomodação política dentro da CBF. Não tem nada contra o Feijó, não. É um dirigente experiente nas Alagoas. Você veja, o Vampeta é um dirigente experiente nas Areas das Farinhas. O outro pode ser da Boca da Mata, não tem problema. Mas há só uma coisa. Vocês acham que a seleção precisa de resultados imediatos ou não é bem assim? Não, não é bem assim. É nitidamente o que o presidente acabou de falar. É uma acomodação para distribuir poder. Você tem muitos braços por aí. Você precisa acomodar todo mundo. É igual ter coligação partidária. Você tem 5 mil coligações partidárias. Você vai ter que dar secretaria para todo mundo. Porque isso aqui pressiona o Dugan, né, gente? Isso aqui pressiona o Dugan, né? É evidente que precisa ter mudanças imediatas na seleção, na CBF. Mas não é só falando, né? Tem que fazer. E é muita falação. Porque no problema que ele chega e fala isso, os resultados estão sobrando no Dugan, né, gente? Mas não adianta você cobrar resultados sem fazer alguma coisa. Pois é. A frase é péssima. É péssima, é péssima. O Brasil tem um trabalho a longo prazo. Mas é isso que tem um trabalho a longo prazo. Mas não adianta você falar em um trabalho a longo prazo. E todos nós. Vamos cobrar. O trabalho a curto prazo. Exatamente. Então tem uma solução, presidente. Marca que 10 amistosos com... Com as seleções fracas, é. Você quer uma solução para o futebol brasileiro? Se for resultado, é só pegar amistoso na árvore. Vamos passar essa gente grande. Vamos começar a ter uma estrutura onde os clubes, tenham poder e capacidade de geração e de manutenção de atletas. Porque a partir daí, quando você não perde mais os seus atletas para o outro futebol, para o futebol da Europa e etc. Os tempos áureos, os tempos bons do futebol brasileiro, a seleção brasileira era composta de atletas aqui no Brasil. Todos nós conseguíamos... Por isso que não é só o resultado em si, né? Não, é claro que não. Marca é muito mais embaixo. É muito mais. Nós precisamos é ter a condição de não perder atletas para a China, para a Europa, para... Mas isso é possível, presidente? Claro que é. Por que eles podem ter uma rentabilidade no futebol deles, do tamanho que tem, e nós temos que dividir com as propinas do mundo? Se o dinheiro das propinas estivesse dentro do futebol, nós não teríamos esse problema não, os clubes estariam ricos. Como fazer, presidente? Como é que seria? Qual seria a solução? Por exemplo... Como acontece em outra parte do mundo, hein? Não é só o Brasil, é toda a Sul-América. Sim, mas o Brasil consegue pagar salários chineses ou europeus? Se tiver... Vamos lá. Nós estamos negociando o direito de televisão. Então chega um grupo e diz, olha, a Globo paga 60 milhões por ano pelos direitos da TV fechada. Nós fazemos uma proposta para vocês de 450. E aí? Sim. O que acontece? A Globo veio e ameaça. Esse, então, presente... O governo falou que tem a questão da exposição da marca também... Esse é o ponto mais importante... Não, esse é o ponto mais importante que eu entendo de tudo. A gente fala de liga, de CBF, eu vejo o seguinte... A receita, a grande receita, vem de televisão. E não pode só vir. E quando o Brasil tinha uma liga, entre aspas, que o Clube dos Treze era uma liga, querendo ou não, porque ele tinha o direito de negociar, quando começou a negociar com uma outra emissora, uma quantia para todo mundo, equitativa, como se faz na Inglaterra e na Alemanha, opa, aí todo mundo, a amizade, foi cada um para o seu canto, resolveu o seu problema, e aí não tem união. Ou seja, o grande problema é a negociação do dinheiro que vem com a televisão. Ou os clubes entendem que eles têm que fazer uma divisão mais para todos, né? Justa, né? Uma justa, porque não adianta São Paulo, Corinthians, Palmeiras, ou o 3-4 ganharem uma fortuna, e os outros nada. Eles sem os outros, eles não existem. Pois é, pois é. Vamos fazer muito parecido com o que se faz nos Estados Unidos. Vamos voltar. O que o senhor achou disso? Daquela negociação onde entrou uma TV Record, por exemplo, daquele episódio? Veja, é forte a pressão? De onde vem essa pressão, presidente? Da nave mãe. Vem. 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 De onde vem? Por exemplo, o senhor fala assim, vamos colocar bem especificamente o que o senhor falou. O senhor tem 60 milhões e vem uma proposta de 450 que não é, por exemplo, da Rede Globo. O senhor não pode aceitar? Por quê? Eu posso, tanto que eu estou aceitando. E aí? Esporte interativo. Aí o que acontece? É da esporte interativo, mas vamos falar de quem é a esporte interativo. A esporte interativo é da Turner. Isso. A Turner é da Time Warner. Sim. E aí? Esporte interativo. Vamos em frente. Mas é lógico que eu fui já chamado para o jantar. E é lógico que os outros clubes já foram chamados também. E é lógico que interessa pelo valor. Veja bem. Veja o que vocês vão fazer. Nós somos parceiros há tanto tempo. Eu ganhando 10 e vocês 2. Então, é um momento, é um momento realmente que a gente tem que enfrentar. Vai ser fácil? Não. Não vai ser fácil, não. Nós vamos ser criticados, nós vamos ser crucificados. Não vai ser fácil, não. Vão ser anos de chumbo para nós. Veja, eu tenho mais dois anos à frente do Santos. Se quiser xingar, xingue. Se quiser denegrir, denigra. Eu vou à luta. Eu tenho o clube ao qual eu tenho que dar satisfações. E só o clube. Eu não tenho que caminhar para agradar ninguém. Eu tenho que fazer o melhor que for para o meu clube. Essa proposta valeria a partir de quando, essa nova proposta? De 19. De 19. Assina agora, mas para 19. E se algum clube fizer a negociação individualmente e aí atrapalhar isso daí? Como é que fica? Em uma dúvida, ela é individual. Ela ficou individual. A questão básica é que nós precisamos ter nesse grupo oito clubes. Quantos tem? Nove. Já tem nove. Já tem nove. E pode ainda ter adesão de mais dois, né? Internacional, Grêmio, Curitiba, Atlético Paranaense, Santos, Fluminense, Bahia, e aí está entrando São Paulo e Flamengo. Se esses nove assinarem e os outros não assinarem, como é que fica essa situação? Como é que funciona? Funciona que só transmite os jogos entre esses clubes. Na TV fechada. E para a TV fechada, né? E é só para a TV fechada. E a TV fechada do outro não pode transmitir o seu jogo. E vocês? Mas no aberto pode. Aí a ameaça pode ser bom. Mas, por exemplo, Corinthians e Santos. O Santos fechou com a Warner e o Corinthians fechou com a Sport TV. Nenhuma das duas passa a Corinthians e Santos. É. Mas passa na aberta. Passa na aberta, sim. Gente, paciência. Eu acho que está na hora também da lei mudar, que o direito de transmissão tem que ser do mandante, não dos dois. Exatamente. Aí a coisa melhora muito. Exatamente. Veja, para o Aldax negociar, para ele poder, quando ele for o mandante dos jogos contra Santos, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, ele vai ter muito mais força de negociação. Quando o Santos puder negociar e puder negociar, eu não preciso ter as duas pontas para negociar. Eu negocio. São coisas que a gente tem que avançar no futebol. Mas o manter nas trevas é sempre mais tranquilo. Presidente, houve uma... Eu me lembro uma história do acordo Mac e o Zayde dos anos 60. Talvez alguns se lembrem. Que destruiu a educação no Brasil. Mas o sigamos de frente. Não é assunto nosso. Destruiu a educação no Brasil. Presidente, houve uma mudança na lei, desde março de 2015, onde não se pode mais fatiar os jogadores. Isso vai ajudar também? Passa por isso nós termos o clube mais forte? Nós termos o jogador totalmente do clube? Tem uma coisa... Tem um ditado em italiano que diz que Delire al fare va met somare. Do dizer ao fazer vai meio mar. É lógico que os empresários vão tentar achar as fórmulas para burlar. É claro. E os clubes também. Porque interessa também a alguns clubes que o empresário participe da negociação. Porque é mais fácil você ter repasse do repasse do repasse do repasse. O avesso do avesso do avesso do avesso é sempre interessante. Então... Para uma negociação limpa é interessante? Não. Não. Mas está na hora de se passar o futebol limpo. Se quiser fazer uma coisa limpa, é bom. Essa é a seguinte, demora. É, é. Mas vai demorar, o Flávio. Vai demorar. Quem ganha dinheiro não vai perder tão pouco. Hoje o Santos, por exemplo, as negociações de março para cá, o Santos hoje tem 100% dos jogadores. Claro que não. Claro que não. Claro que não se consegue fazer assim. Não só o Santos. Não consegue? Não. Ninguém tem. Não. Não vai. Não caminha. Não caminha, Flávio. Não caminha. A coisa... Não vai em frente. É difícil. É... E como é que as pessoas estão conseguindo fazer isso, presidente? Consegue. Veja quantos desportivos você tem no Brasil. Mas eu vou te falar, começa a perder o jogador dentro da família. É. Você começa a perder, estou falando que a gente também tem a base nossa lá, que é uma base boa. Você começa a perder já dentro da família, com os pais. Você dá alimentação, dá ajuda de custo, dá o sonho de ser atleta. E aí, na hora que você dá a camisa para jogar, para mostrar que é bom, as oportunidades, quando faz alguma coisa diferente um pouquinho, o pai, os pais já chegam lá. Já entra na parada. Que é tudo ruim. É. Que você tratou mal, que nada disso. E quanto não tem nada, é o melhor. E tem mais um detalhe, né? Tem muito clube que vive no aliciamento, que vive do quebrar a ética. Tem. Tem. Aí você pega um empresário que tem um escritório, ele vem e dá, no caso, um mil reais a mais, um par de chuteira, leva numa churrascaria pai e mãe para comer, dá um carro popular, e esse cara se torna mais importante do que o clube que está tirando toda a vida. Você é feliz, viu, Vampeta. Lá o carro não é popular, é um Camaro. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu estou falando, você está falando de Santos, mas eu estou falando de Motaque. Ah, amarelo, a canção popular, presidente. Você está falando de Santos, eu vou de Motaque. Eu estou muito preocupado com a minha descida da serra. Não, não. A descida do elevador. Sabe por quê? É bacana porque está sendo falado publicamente numa rádio, na rádio mais importante do Brasil. Ou seja, as pessoas sabem o que o senhor está falando e aí nós podemos ligar uma série de situações que vierem a acontecer com as palavras do presidente. Ele está falando publicamente. Isso é muito importante, isso é muito legal e que outros tenham a coragem que o senhor está tendo. Nós precisamos disso para que o futebol brasileiro seja passado a limpo. 13 em 9. Então é importante. Só a verdade, só a verdade e só coisa importante. 13 em 9 em São Paulo. 13 horas e 11 minutos em São Paulo. O Esporte tem discussão. Realmente um programa com colocações excelentes do presidente do Santos. Realmente um programa para você ouvir novamente. E olha, youtube.com.br esportesjovempan. Programa para você realmente ouvir novamente, prestar atenção naquilo que está sendo colocado. youtube.com.br esportesjovempan para você repensar o futebol brasileiro. Mauro Betinho, a gente teve que interrompê-lo no momento que o nosso querido Coquinho pedia um espaço. Coquinho, Coquinho, Coquinho. Olha, uma das mais corajosas entrevistas que eu já ouvi de um presidente de clube. Olha, ontem eu até participei de uma entrevista, um cara que eu também reputo muito sério, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzano Júnior. Mas um ótimo. Que é um cara muito sério. Muito sério, muito bom, muito competente. Boleirão também, entende bem, foi treinador lá em Osório. E prefeito. E prefeito três vezes também, né? O pai também, o Romildo Bolzano também, outro também, filho da arte. Agora, presidente, nessa mesma cadeira, semana passada, o presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, disse que vocês têm um relacionamento muito bom, mas o seu problema é com o Alexandre Matos. E há pouco você falava, falta é, não sei se é exatamente o termo que o senhor usou, mas assim, problemas, ética, não sei lá. Então tem aquela questão do Lucas Lima, o senhor esbravejou, o Paulo Nobre falou que não, o problema é com o Alexandre Matos, eu queria que o senhor falasse a respeito do Lucas Lima e casos semelhantes a esse, presidente. Gosto muito do Paulo. O Paulo é um amigo, é um dos, das coisas boas do futebol brasileiro. Mas eu me lembro muito do Jô Soares nessas horas. Tem pai que é cego. Acho que está respondido. Está respondido com relação ao Alexandre, hein? Você falou de ética, né? O garoto joga num clube menor, ele quer ir para o Santos, certo? Você tem que fazer uma proposta para o garoto. Até onde vai essa ética, o que é ética, o que é, não é antiética, o que é ético numa negociação? Claro, você está negociando com o Lucas Lima, o cara ficar lá ligando o dia inteiro? Não. Mas que ele faça uma proposta para o Lucas Lima, se o Lucas Lima estiver saindo do contrato? Veja, enquanto você tem contrato, você não pode aliciar. Você não pode chegar para o jogador e dizer, olha, endurece lá porque eu te dou um salário maior, eu te dou o Camaro Amarelo do Vampeta. Não é para pular, presidente. Então, isso não é ético. É Brasília Amarelo. E no seis meses final. Se você chegar e dizer para o jogador, eu pago pouco para o clube, mas eu te aumento o teu salário, você está ganhando pouco, isso é conversa de empresário, é conversa de clube, isso é antiético. Agora, você também tem que ter a competência de fazer um contrato bem feito, de ter uma multa contratual bem feita, não vai depois reclamar, ah, é que a multa era baixinha. A multa não pode ser baixa. A multa não pode ser baixa. No Santos, nem a multa das atletas do futebol feminino é baixa. Até a delas é alta. Presidente, com relação, primeiro parabéns porque ano passado, nessa mesma época, falávamos que o Santos estava devendo para a floricultura e hoje a realidade do Santos é completamente diferente. Hoje o Lugano retorna ao time do São Paulo, outro jogador que sempre quando retorna ao time da Vila Belmiro retoma muito bem, essa é a pergunta que você tem mais ouvido nesses últimos dias, é com relação ao Robinho. Para deixar clara a situação dele, se há algum tipo de conversa, se não há algum tipo de conversa com o Robinho e também parabéns ao Santos por segurar alguns jogadores importantíssimos para este elenco. Não contratou porque realmente não está em condições de contratar jogadores caros, mas manteve a base do ano passado que fez um segundo semestre maravilhoso. Então quero saber com relação ao Robinho e também se preocupa a próxima janela de transferência com relação a esses jogadores que vocês conseguiram segurar até então no time do Santos. Primeiro que o Santos contratou o Joel e o Paulinho. Estamos buscando também um zagueiro. A questão do Robinho, o Robinho e o Santos têm uma sinergia muito grande. Tudo no teto, né, presidente? Tudo no teto. O Santos não pode pagar mais do que 200 mil reais por mês para cada atleta seu. Não tem jeito, não tem jeito. Muita gente diz que o Robinho é mercenário. O Robinho nunca foi mercenário. O Robinho é um atleta de um caráter, de uma dignidade, de uma seriedade muito grande. Essas histórias que inventam por aí do Robinho, é história, é conversinha, como diria o Morissi. Não tem, não. O Robinho é um cara sério, um cara dedicado, um cara trabalhador. Qualquer profissional tem que buscar otimizar ao máximo a sua carreira. Eu tenho certeza que todos que trabalham em rádio buscam, além da sua remuneração na rádio, trabalhar com publicidade, vender patrocínios para aumentar a sua renda. Com certeza, o médico, além de consultar e operar, ele também trabalha com os laboratórios. E isso não é ser antiético, não, ou ser mercenário, não. É buscar melhorar a sua condição de carreira profissional. É óbvio que existem condições do atleta, qualquer que seja ele, de ter um plano de carreira. Então, de repente, termos um parceiro que tenha no Robinho uma atividade de garoto propaganda ou de vender a imagem e a marca, é interessante. Talvez, de repente, o Santos está partindo para ser o seu próprio gestor de material esportivo. Fazer isso juntamente com um atleta ou outro. Ter uma linha do Lucas, ou ter uma linha do Robinho, ou ter uma linha do Gabriel. Talvez essa seja uma alternativa comercial que aumente a rentabilidade e o pós-carreira também do atleta. No caso específico do Robinho, o Robinho não tem empresários, né? O Robinho tem a pessoa que faz a gestão da carreira dele, que é a doutora Marisa. Que é uma coisa diferente do empresário pernicioso do meio de futebol. Uma coisa é você trabalhar com pessoas sérias, que se preocupam com a carreira daquele que você orienta. E outra coisa é você ter pessoas que buscam simplesmente a cada minuto fazer negócio para ganhar comissão. Então, o Robinho também tem essa sorte de ter uma pessoa na gerência da carreira dele muito competente. O Santos, para ter o Robinho, o Santos precisa ter alternativas para ter o Robinho. Porque o limite do Santos para pagar seus atletas, ele é imutável. Agora, buscar outras fontes de receita para o atleta, isso é possível. Felipe Mota. Presidente, a primeira metade da sua entrevista girou muito em torno da questão do futebol, falamos de CBF e tudo mais. A minha pergunta não é para levantar uma bola para que Modesto Roma fale da diretoria anterior, não é isso. A minha pergunta para o senhor é a seguinte. Um presidente assume. Ele herda uma série de compromissos... Ele o quê? Ele herda... Ah, eu entendi mal. Pode ser também, eu vou chegar lá. Ele herda uma série de compromissos, como o senhor falou sobre a história de acordos bem feitos, a multa, bons contratos. Quando um presidente assume, ele herda bons contratos e talvez não tão bons contratos. Como que é o início do processo? Quando um presidente chega, senta com uma mesa para avaliar o que ele tem de bom ou ruim, e deve vir pepino à beça, como se trabalha isso? Como foi o início no Santos de contratos anteriores de pepinos enormes que o senhor teve que administrar? E como fazer isso melhor para quando o senhor passar o bastão para o próximo? Olha, em primeiro lugar, melhorou muito o advento do Profute. Muito, 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 muito. Mudou da noite para o dia. O advento da lei da responsabilidade era um diferencial que faltava. Não dá para você largar o clube com um dane-se. Isso é problema da gestão seguinte. Você tem que ter responsabilidade de gestão como se você fosse o gestor pelo resto da sua vida. Então, a seriedade da gestão, ela hoje está protegida por lei. Não é mais possível se fazer gestão temerária no futebol. Então, eu tenho que dar ao meu sucessor a tranquilidade dele assumir o clube, seja ele situação ou oposição, com uma gestão responsável e não com uma gestão temerária. Eu não posso adiantar receitas, eu não posso descontar os meus recebimentos futuros. Eu não posso fazer isso. Eu recebi o Santos com 100% das receitas de transmissão antecipadas. As verbas do campeonato paulista antecipadas. Isso não dá para continuar assim. E essa lei da modernidade da gestão do futebol veio muito ajudar essa seriedade. Nós estávamos falando da questão da negociação dos direitos de transmissão e veio a proposta do pagamento de uma luva pela assinatura com a Turner. Então, nós tivemos que deixar bem claro o seguinte, nós não queremos adiantamentos. O valor que vai se pagar lá na frente é o valor que vai se pagar lá na frente. A luva, o bônus pela assinatura agora, isso sim, é legítimo. Então, você tem que administrar com responsabilidade. Porque é muito fácil você dizer, ah, me dá 100 milhões aí e desconta lá na frente. Para assinar o contrato, muita gente dá. Muita gente dá. Se o senhor acertar com a Turner, tem bônus. Então, esse valor já viria imediatamente. Sim, viria imediatamente. Quando isso será resolvido, presidente? Nós temos um prazo entre a gente de 31 de janeiro. 31 de janeiro. É agora, é daqui a pouco. É agora, é daqui a pouco. Aliás, tem a associação que estão criando, vocês estão criando, né? É, essa reunião deve ser a semana que vem. Amanhã tem uma reunião dos nossos jurídicos no Rio de Janeiro. Pois não, Fernando. Presidente, falando em jurídico e contrato, eu estou lendo aqui uma matéria do Lourenço, Leonardo Lourenço, né? Sobre o embrólio com o Leandro Damião. Foi parar no Supremo Tribunal Federal. Resumindo o que é, ele quer sair sem multa e o clube quer a multa. O contrato está bem feito? Gestão temerária é gestão temerária. Como é que um clube, que já estava com dificuldade de pagar salários, contrata alguém por 40 e tantos milhões de reais, pagando um salário de quase 700 mil reais líquido. A briga vai ser grande. A briga vai ser grande. E nós temos que defender até o fim os direitos do clube. Mas o senhor está brigando com quem? Porque, na verdade, o jogador e os responsáveis pelos jogadores não tem nada com isso. Claro que tem. Tem? Claro. Porque o Santos, ou as pessoas que representavam o Santos à época, fizeram o negócio. Fizeram. E nós temos que brigar também com eles. É porque, na verdade, eu entendo que a briga é com eles. Com os dois, o Flávio. Uma briga inteira ali, né? Acusando que houve uma lesão ao clube? É. Uma gestão temerária. Uma gestão temerária. A briga, então, com os dois. E tem decisões, uma do Tribunal Superior do Trabalho é uma, outra do Tribunal Regional do Trabalho é uma bagunça. Então, a briga é com os dois, com quem fez o negócio e com os dois lados. Eu falo pouco sobre questões que estão na justiça, porque eu acho que questões que estão na justiça, quem fala é departamento jurídico, não sou eu. Eu não tenho que falar nada. Mas é uma briga boa demais da conta. Você está otimista com relação a isso, então? Não estou nem otimista, nem pesquisado. Mas vai brigar bastante. Mas nós temos que defender os nossos interesses até o fim. Perfeito. Falando em interesse, essa questão do Pelé, tem uma renegociação daquele acordo que a ver com o Pelé? É. Tem. Não dá para você ter um acordo de pagar 500 milhões de... 500 mil dólares por ano por 50 anos. Com royalty de 50%. Então, tem algumas coisas que são leoninas no contrato que a gente vai ter que discutir. e o Pelé é um sujeito de muito bom senso e eu tenho certeza que nós vamos pegar. Isso é o Pelé ou são os donos da marca do Pelé? É, talvez tenha sido uma revogação da lei áurea, mas não sei. Precisamos ver isso. Como é que vai ser? O Pelé está diretamente envolvido nisso, presidente? Não, acho que... Creio que não. Creio que não. Creio que não. Creio que não. Daniel. Presidente, como é que o senhor define Neymar como pessoa e o staff dele, no caso, o pai? E como é que o senhor recebeu a declaração do pai dele de que não joga mais no Santos, nunca voltaria com o senhor no comando? Como é que o senhor vê todo esse imbróglio e se o Neymar lesou o Santos ou não? Vejo com muita tranquilidade. Eu também acho que ele não volta enquanto eu for presidente, porque eu vou ser presidente por mais de dois anos. E eu acho que ele, nos próximos dois anos, até ele tem contrato com o Barcelona. Eu acho difícil ele voltar mesmo. Mas se ele quiser, não tem problema. Eu renuncio para ele voltar, tá? Não tem problema. A gente... Acho que tem. Acho que o Dorival não vai ter nenhum problema de tê-lo no time, eu acho. Não há problema. E eu renuncio sem problema nenhum, tá? Ele pode ficar tranquilo quanto a isso. Adoro o Neymar. Ele é meu ídolo. É um dos três melhores jogadores do mundo, se não o melhor. Neymar não lesou o Santos, não. Ele, pessoalmente, sempre jogou muito bem. Não posso dizer. Talvez aquele pênalti que ele bateu na mão do goleiro, quis dar uma cavadinha, talvez tenha sido. Mas fora isso, eu acho que não lesou, não. Não vejo nenhuma atitude lesiva, não. Nem na negociação com o Barcelona, tudo em ordem. A negociação. Como é que o senhor define o caráter, a pessoa, Neymar e também o pai dele? O Neymar não fez negociação. A única coisa que eu acho, que eu entendo, é que o contrato de 2011 foi fruto de um aliciamento. E é só esse aliciamento que eu contesto, porque nós teríamos, inclusive, um jogo contra o time que aliciou lá no Japão. E é só isso que eu acho que há o aliciamento. E o que nós reclamamos é isso, é sobre isso. Porque o negócio foi feito, na realidade, em 2011. Inclusive, o Jornal da Tarde, do dia 4 de setembro de 2011, noticia a negociação. 13 horas e 33 minutos em São Paulo. Você pode acompanhar o Esporte em Discussão pelo youtube.com.br esportesjovempan. Claro, você pode nos acompanhar ao vivo e depois, se você quiser conferir tudo o que acontece, pelo youtube.com.br esportesjovempan. E você nos acompanha ao vivo pela internet, você nos acompanha pelo AM620. Você pode acompanhar também, eventualmente, a foto do ovelha. É ovelha com o biru-biru, é a mistura de tudo. E também pode ser alguma mãe fantasiada de traveco. É, exatamente. Zeca Cardoso, a sua pergunta para o presidente do Santos. Presidente, a relação com a Vila Belmiro, existe uma negociação para um novo estádio com a portuguesa Santista, com o Portuários, o Pacaembu. O que o Santos planeja, pensa para o futuro em relação à Vila Belmiro e a jogar em outros locais e até mesmo a construção de um novo estádio? Vamos por partes, né? Esse ano nós temos acertado para jogar em São Paulo, no Pacaembu, dois jogos. Mojimirim e Água Santa. Não temos mais, porque nós também temos que ver... A cidade de São Paulo só pode ter um jogo por dia, não pode ter mais do que um jogo por dia. Que é um absurdo, né? Uma cidade tão grande como São Paulo tem um evento só no dia, né? É questão de segurança. Não, mas é um absurdo, é uma cidade gigantesca. Bom, existe a possibilidade, o negócio, para que se faça um novo estádio. Outro dia, ontem, estava ouvindo um programa que o pessoal estava dizendo Ah, mas a gente não sabe onde é que é o estádio, diz que não tem acessibilidade ao estádio, é ruim, não sei o quê. O estádio fica a 250 metros da Vila Belmiro. A acessibilidade é a mesma. Será um estádio que terá 4 mil vagas de estacionamento. Um estádio para 25 mil pessoas. Aí as pessoas me perguntam, mocha, mas fazer um estádio para 25 mil pessoas, por que não fazemos para 35 mil pessoas? Para poder jogar a final da Libertadores. Primeiro. O tamanho de estádio para jogar a final não existe mais. Isso é uma coisa ultrapassada, até porque futebol hoje, no estádio, são coisas eventuais, o futebol é muito mais um evento da mídia. A televisão, a rádio, a internet. Segundo. Não se faz um estádio para ter um jogo por ano. Porque nós Libertadores tem uma só por ano, tá? Se for tudo muito bem. Exatamente. Olha lá, né? Olha lá. O custo de um estádio, ele é calculado por lugar. Então, se você sobe de 25 para 35, se aumenta bastante o custo. A manutenção é idem. Então, a gente precisa, quando pensa e quando fala essas coisas, a gente precisa ter uma análise do global. Agora, a coisa está caminhando. Nós tivemos uma reunião na quinta-feira passada, com os investidores, com os arquitetos, com a portuguesa, com o portuário, e discutimos muita colocação de caixinha aqui e caixinha ali. E, essa semana, nós vamos ter reuniões individuais para ver o que vai ter dentro de cada caixinha, o que vai ter dentro da caixinha da portuguesa, da caixinha do Santos, da caixinha do Portuário. O estado vai escalar onde é o campo da portuguesa, é isso? Não, é ali muito maior, né? É uma área de setenta e poucos mil metros. Eu estou tentando localizar essa área. Eu também estou tentando buscar ali. É ali, se você olhar o estado da portuguesa, o estado da portuguesa tem 12 mil metros. Mas, ali atrás, tem o Portuários, que tem mais uma área grande. E, aí, dá uma área final de setenta e poucos mil metros, que é uma área ideal para se ter o estádio, para se ter um estádio... E na entradinha da cidade. E tem alguma ideia o que fazer com o Urbano Caldeira? O Urbano Caldeira continua sendo Urbano Caldeira, para jogos que não precisa de um estádio de 25 mil lugares, um estádio de 15 mil lugares. Nós devemos ter a mudança do piso de Urbano Caldeira, de grama natural para grama sintética, para poder ter mais eventos ali. E, no novo estádio, sim, seria grama natural. E, aí, tem que resolver problemas de cobertura, para que haja insolação suficiente, para que o gramado não aconteça o que acontece em outras arenas. Então, essas coisas todas têm que ser muito bem discutidas e muito bem resolvidas. Isso para quanto tempo, presidente? A ideia de ficar por isso? O custo é de algo perto de 150 milhões de dólares. E o tempo? O tempo, depois de tudo aprovado, 36 meses. Esses 150 milhões de dólares, o total? Total. Entre a compra das áreas, entre toda a parte de infraestrutura. E não tem nada destinado à propina. E quem paga, presidente? Porque já é uma redução boa. Isso seria... O Estado seria do Santos? Como seria essa divisão entre as equipes, né? Quem paga? Quem paga é uma... São investidores que passam a ser sócios desse estádio, como a portuguesa passa a ser sócia desse estado, estádio como o Portuários, como o Santos. Todos nós somos sócios desse investimento. A portuguesa, por exemplo, entra com a área que é dela, o Portuários entra com a área que é dele, o Santos também. E todos nós, os investidores, com o dinheiro para construir essa arena. E todos nós temos valorados as nossas contribuições. E aí passamos a ser sócios deste novo empreendimento. Presidente, só para entender, para quem não é de Santos, Portuários é exatamente... Associação Atlética Portuária. Então, ele é um clube social, é isso? É um clube social. Não tem futebol profissional, né? Não, não tem. Não tem. Perfeito. Ele tem uma área grande... É que é um problema menos também, porque são duas equipes jogando no estádio. Eles continuam tendo a sede deles. O Portuguêsinha vai continuar tendo o campeonato. O estádio usando para futebol e outras coisas. Agora, presidente, o pessoal está perguntando muito aí, o Santos queria o Renato Chaves, ele foi para o Fluminense, o senhor falou que quer mais um zagueiro. Além do Robinho, o Santos quer mais um zagueiro, porque o pessoal quer saber do varejinho, né? O senhor vai contratar mais um zagueiro e mais o quê? É, nós estamos buscando mais um zagueiro, ou dois. Nós temos que ter a consciência de que o David não volta para o Paulista. Não volta para o Paulista. Não. Ele deve ir... Final do Paulista, talvez. Não. O jogo Santos e Eldax, da final do Paulista desse ano. Então, um ou dois zagueiros. Um ou dois zagueiros. Se não vier o Robinho, mais um atacante. É, veio o Joel, o Joel é um atleta que vem somar bastante, o Paulinho também vem. E não precisa muita coisa, não. Nós estamos subindo alguns jogadores da base também. A eliminação na Copa São Paulo foi uma surpresa, ou porque o Santos veio com uma meninada mais jovem, já era mais ou menos esperado? Eu acho que os dois, Flávio. A base não é para ganhar título. Parabéns. Bela resposta. Adoreço. Eu não estou preocupado em ganhar título. Eu quero... Formar jogador. É formar jogador. Não é nem revelar, é formar. Formar. Os jogadores estão chegando para as divisões de cima e não estão prontos. Nós criamos o Sub-23, que hoje é Santos B, porque nós perdíamos uma enormidade de atletas que saíam do Sub-20, estourava a idade e não tinha para onde ir, Vapeta. Não cabe todo mundo. Não cabe todo mundo. Então, você tem mais uma categoria para você tentar mais um pouco com esses meninos. É o que nós temos também, né, Osécio? Porque precisa. E terão jogadores desse Sub-23 no elenco do Paulista? Olha, nós subimos no Sub-23 o Vitor Bueno. Subimos o Fernando Medeiros. O John Vitor, que foi goleiro do Sub-20, está subindo. Tem alguns outros jogadores. O Nicolas é um menino de 16 anos, que nós já assinamos o primeiro contrato de profissional do Nicolas. Com uma boa multa. Com uma boa multa. E tem jogadores que estão subindo. O Caio é um bom jogador. O Wesley, que está no Sub-23, é um jogador que deve subir. Outro Wesley. Não Wesley. Esse menino veio do Botafogo. Se nós não tivéssemos o Santos B, nós não teríamos aonde colocar, porque ele não estava pronto para ir para o time principal. E o Vitor Bueno também, é outro caso, que já subiu, mas que naquela oportunidade não estava pronto. Presidente, pode faltar para uma questão que o senhor falou no começo, que foi muito interessante. O Santos é o único que ninguém pode se queixar do Wesley. Eu gostaria que o senhor falasse mais um pouquinho sobre o tempo, que foi muito legal. O senhor falou muito ano passado. Quando o senhor disse que Libertadores é uma coisa que nós precisamos passar e começar a fazer uma coisa mais séria, que seria o Campeonato das Américas. mas existe alguma coisa mais clara do que uma boa ideia que o senhor teve de acabar com esse negócio de ter um continente à parte, que só existe na FIFA? Existe um projeto mais ligado? Vocês, entre clubes, conversam sobre isso? Não. Infelizmente, ainda não. Nós estamos com tanto problema, Flávio. Quanta utopia. É tanto problema que a gente tem, que não dá para esses sonhos malucos nossos. Não é maluco, não. Isso é bom para caramba. Nossa, isso seria sensacional. Nossa, já pensou que legal? Ter um campeonato americano, uma Copa América mesmo, de clubes. É duro é viabilizar, né? É, os próprios... Será duro de viabilizar. Porque você tem duas competições paralelas. Você imagina que o pessoal já reclama de jogar no Paraguai aqui do lado, já põe o time misto. Não tem que ter... Não tem que ter... Libertadores e Sul-Americana... Jogar de volta em Detroit, jogar em Washington. O cara vai jogar na Rússia também. Tem que ter a primeira divisão, a segunda divisão. Como tem na Europa. A Europa tem a Liga dos Campeões, tem a... A Champions... Ela vai jogar no Peru, vê quanto tempo demora para chegar em Cusco. É duro, gente. Eu entrevistei o proprietário do Orlando City, logo começou a emprestada lá na América. Ele disse que nesse período, nesse momento, não é nenhuma prioridade deles também, por causa da questão da logística. A própria Liga americana... A própria Liga americana... Já é uma Liga devastadora do ponto de vista de viagens, como a nossa, brasileira, sem dúvida. Mas ele acha que... Os próprios clubes da América Central, por exemplo. Gente, mas jogar no... É que não, é que a gente vê a distância. Mas os clubes vão jogar em lugares inchegáveis, porque não tem como chegar. É muito mais chegar a Los Angeles do que a Cusco. O São Paulo vai jogar nesse César Valerro aí, demora o dia inteiro para você chegar lá. São aviões horrorosos e tal. Se você tem voo direto, mas se é uma cidade americana que não tem voo direto... Não, então, Fernando, mas ainda assim é mais fácil do que chegar nesses locais horrorosos. Aí você tem que pegar avião, caminhão. O Palmeiras jogou num lugar de caminhão. Envolve os Estados Unidos e jogam em show. Isso que eu acho interessante. Tem que ter show. Futebol é show. É isso aí, futebol é show. Esse é o problema. O americano sabe fazer isso como ninguém. Às vezes é mais perto, mas você não consegue chegar. Não, eu não tenho nada contra você tirar. Espera um pouquinho. Para você ir... Para você ir... De Portugal a Moscou... Não é pertinho, tá? Mas de Berlim a Moscou é do lado, né? De Berlim... Da mesma forma que a Guatemala... A Miami é muito pertinho. Não é. Eu acho que você valeria muito a pena isso. Eu também acho. Pô, você vai jogar lá no pezinho do Chile, é terrível. E você não consegue chegar. Aquela cidade lá do São José, você chegar naquilo lá, sem contar que você não respira. É isso aí. É terrível. É melhor jogar em Los Angeles. É melhor jogar em Miami. É melhor jogar em Orlando. E chegar lá, você vai ter retorno. Ele vai ter dinheiro. A América vai ter que contar os times da América Central também, né? Claro! Não tem problema. Vai jogar. Torna-se uma coisa muito mais grandiosa. Faz parte do jogo. Não tem a menor dúvida. Eu acho que seria legal. O que você poderia fazer é mais regionalizado. Na América Central, eles se enfrentam lá e depois... É gols. É futebol americano. Futebol americano entre eles ali. Fazendo... Poxa vida, sabe? Você vai jogar na Venezuela, é longe para a Dedéu, é uma porcaria. É isso aí. É, sabe? Eu acho que... É, mas isso dá para se pensar. O fim do mundo, ele é o começo, né? Ele é o começo, que nem Copa do Brasil. Depois, quando afunila, você tem a maioria dos jogos em Buenos Aires. Mas, Fernando, você não acha que poderia ser um campeão mais completo ali? Você vai jogar lá no México. É, o México. Você vai para os Estados Unidos. É lógico. Aí é que tá, sabe? De repente, esse filé é minhão. E eu digo pelo espetáculo, né? Você sabe o problema? O problema é a gente... Em Washington. Eu sei que não. Eu sei que você tem tudo a favor. Internacional, Atlético Mineiro, Corinthians, estão todos fazendo pré-temporada nos Estados Unidos. É, lógico. nós vamos parar com essa mania, Flávio, de achar que tem que começar... Não, não, não. Eu entendi. São duas coisas. Uma coisa é você fazer uma pré-temporada onde você não está disputando paralelamente um outro campeonato com o brasileiro. Outra coisa é você ir, por exemplo, a uma cidade no interior do Canadá, perto de Montreal. A logística é bastante complicada para você voltar e fazer um clássico domingo. Você tira, por exemplo... Você tem quatro, cinco times da Venezuela. Não estou dizendo que não dá para fazer. Um da Venezuela. Um da Venezuela, um do Peru. Aí você põe dois ou três Estados Unidos. Eu também acho assim, sabe? Diminui. Você sabia. Você sabe que eu sou preconceituoso. É meu sonho. É meu sonho. Eu sei. Eu sei. Mas é o meu sonho. O time, sabe? Valoriza o evento hoje. Vamos fazer em casa no videogame. É. Valoriza. Se você colocar no papel... Sabe qual é o caminho que eu faço? Não é pela distância. É pela logística. Pelo tempo de voo. É isso aí. Como é que você faz para chegar em Cusco? Você leva 25 horas. Aí para a Los Angeles. Você leva 16. Para a Los Angeles, é mais perto. Não é questão... Como é que você vai para chegar no deserto de Atacama? Você leva 13 horas. E como é que você vai chegar em Miami? 9. É mais perto. E só mais um detalhe. Ao invés de a gente começar um campeonato com um monte de time que não acrescenta nada, vamos começar um campeonato já formado, bem legal, do início ao fim. Gente, o futebol é profissional. Claro. É. Tudo você vai de ser da pequena. Vamos pensar na coisa profissional. Claro. Não adianta você jogar... Não sei onde, do deserto de Atacama, que é o lugar mais seco do mundo, e dizer... Também não se vai jogar 32 vezes em Las Vegas. Não. Faz uma coisa não. É se jogar um jogo em Las Vegas. Agora, também ninguém vai disputar a Libertadores, a Sul-Americana, a Copa do Brasil, e jogar todo mundo tudo para agradar o televisionamento. Claro. Vamos fazer a coisa de uma forma rentável para todo mundo e sem propina. E havia uma época, isso é importante. Presidente, havia uma época, havia uma época... Presidente, você não vai de rodízio? Eu gosto, você vai me convidar? Não, eu não. Não, eu estou dizendo de rodízio no futebol. Ele é até mesmo assim, eu falei, olha... Aí vem uma picanha, olha lá, olha lá, Presidente. Olha aí, de rodízio. Havia uma época, havia uma época que era assim... O Mauro tirou até o talão de cheque. Havia uma época que era assim, que funcionava. Era assim, ó, você pegava por país, e podia ser feito assim. Então, saiu sorteira assim, Brasil e Colômbia, por exemplo, né? Então, você pegava dois times do Brasil, dois times da Colômbia. E aí, quando o time ia jogar, ele já ia na Colômbia, jogava com os dois lá. E depois o time do Colômbia, eu via os dois aqui. Beleza, você faz uma viagem só. Então, você é Brasil e Estados Unidos. São dois times. Exato, você vai, joga duas vezes nos Estados Unidos e vem embora. Você não vai e volta, vai e volta. Por exemplo, vamos fazer uma coisa dela. Eu sou preconceituoso. Eu tiraria toda a babaiada e botaria time de camisa. Só entra a bunda. Só no Campeonato Paulista você não faria isso. No resto, beleza. Nos Estados Unidos não tem time de camisa. Não, eu joguei na LST. Depois que enxou a Libertadores a partir de 2000, não tem mais como fazer. Porque era assim, né? Você jogava terça e sexta lá. Exato. Mas desde 2000, como enxou a Libertadores... Até o trio de arbitragem ia junto. Ia junto exatamente. Era um negócio muito melhor. Mas aí era terrível, né? Era o Campeonato da Ditadura. Era o Campeonato de 40. Era o 150 times, era terrível. Só posso fazer uma pergunta voltando ao Santos 2016? Pode, mas depois do nosso intervalinho, na volta. Do 13h52. 13h54, esporte em discussão. Felipe Mota, queria fazer uma colocação. Estamos encerrando o programa. O programa, aliás, excelente, marcante. Se você quiser acompanhar tudo o que aconteceu, youtube.com.br esportes, Jovem Pan. Realmente um programa, eu diria, histórico. Um abraço para o Lombardi, que te mandou um abraço também, assessor do presidente. Perfeito. Estava bacana, né? O Luiz Lombardi. Te mandou um forte abraço. E ele me prometeu que tinha um cachê bom aqui. Você não recebeu ainda? Ainda não. O Luiz Lombardi já recebeu. Já mandei para ele. Está até a assinatura dele aqui. Está combinado. Vamos dar uma coisa com cuidado. Sobre 2016, fizemos algumas perguntas pontuais. Houve rumores em relação ao Geovânio. Como está a situação do Geovânio? Recebeu proposta, não recebeu? Tem chance de sair, não tem? Pergunta também em mídias sociais, através da torcida. Recebeu sim. Recebeu não, recebi. Chegou uma senhora chinesa oferecendo 8 milhões de euros. E agradeci a visita dela. A chinesa procurou o senhor, porque o Roberto de Andrade falou que com ele era direto... Procurou, sim. Ah, legal. É, e eu disse a ela que foi um prazer muito grande recebê-la, mas que não tinha condição de liberar o Geovânio por esse valor. Qual é o valor da multa do Geovânio? Eu acho que é 30 ou 40, alguma coisa assim. Coisinha assim. Por isso que ela procurou por ele. De euros. E a próxima janela te preocupa com relação a esses jogadores? Olha, preocupa... As janelas sempre preocupam, principalmente... Que essa? Principalmente porque as janelas dos outros são muito melhores do que as nossas. Então, a gente fica... A gente perde na janela e não consegue recuperar. Porque as nossas são bem fraquinhas. Mas foi trocada pela Copa de 14, então tá bom. O Elan é quieto, como é que é essa história aí? Nada, nada. Não, explica, por favor. A pessoa tá abrindo o jogo. Como é que é, presidenta? O Daniel fez em cima do Santos. A nossa janela foi trocada pela Copa de 2014. Não sei, assim dizem. Não sei se é verdade. O que, exatamente? Não sei. Não hablo-se o língua, senhor. O Geovânio é todo do Santos? 40. Há controvérsias. Estamos discutindo isso. Porque se nessa janela vierem 30 milhões de euros e forem todos para o Santos, é um bom negócio. Dá para dar uma ajeitada boa, né? Não sei. Eu prefiro ter o jogador. Tá bom. Vamos deixar como está. Deixa as coisas lá. Eu acho que os chineses podiam fazer o seguinte. Virem aqui. Aplicar aqui o dinheiro. E aplicar aqui o dinheiro. Eu também acho. É o melhor negócio. O problema é a confiança em aplicar o dinheiro aqui, né? Eles compraram o time. Eles compraram o time. Eles compraram o time do Brasil. Não adianta. E, presidente, o problema é a confiança em aplicar o dinheiro no Brasil, né? Esse é o grande problema. A questão toda é a seguinte. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Querem crescer o futebol. Vamos lá. Aonde dorme um gorila de 800 quilos? Onde dorme? É. O King Kong. A gente olha na floresta, né? O lugar é bem grande. Que ele dorme aonde ele quiser. Porque você não vai discutir com um gorila de 800 quilos. É verdade. É mais ou menos a questão dos chineses. Eles fazem o que eles quiserem. É verdade. É verdade. É uma boa colocação. Esse é o gorila do Moisés. Esse é o colo dele. Esse é o colo dele. Esse é o colo dele lá em cima. Esse aí. Aí ele trocou pelo Clávio. A gente falou do Robinho aqui. O gorila trocou pelo Clávio. Mas já existe alguma negociação avançada? Não. Não. Não tem como ter, né? Olha, presidente. Foi ótimo. Foi excelente receber ela aqui. Foi realmente uma entrevista muito legal. Alguém falou aqui do DNA ofensivo. Foi você ou não? O DNA ofensivo. Foi realmente muito legal. Parabéns pela sua coragem, pela suas colocações. Foi bem bacana. Preciso avisar que se o carro cair agora, não vai acontecer. Não, não vai acontecer nada. E ao contrário, o senhor mostrou que há uma mudança na postura dos clubes, ou pelo menos, do Santos Futebol Clube. E há de outros também, viu, Flavio? Eu fico feliz com isso porque, na verdade, o que interessa para o futebol, o que faz o futebol, é o clube. Não tenha dúvida. O clube não é entidade, não é CBF, não é federação, não é nada. O que faz é o clube. O que vale é o Santos, é o São Paulo, é o Corinthians, é o Flamengo, é o Juventus, é o Aldaques. O clube faz. Nós vivemos do clube. O clube é significativo. E um clube como o Santos Futebol Clube, meu Deus do céu, isso é uma história, isso é uma marca, isso é um nome espetacular. E hoje o senhor representa, a sua família representa grandemente a história do Santos Futebol Clube. O seu querido irmão, que tem o hino do Santos Futebol Clube com o Marcelo Ladeiro, o Carlinhos, que eu tive a honra de conhecer, o seu querido pai, que eu também conheci e tive a honra de conhecer e conviver na época que a federação era aberta e a gente convivia bastante. Lá na Brigadeira, né? Lá na Brigadeira, no 1917, foi realmente, eram momentos interessantíssimos. E o seu irmão que foi embora tão cedo, mas que deixou o hino oficial do Santos para a gente. Foi muito legal recebê-lo aqui, viu, presidente? Obrigado, Flávio, obrigado a vocês todos, foi um prazer. E eu acho que a gente tem que discutir um pouco mais de futebol brasileiro. Eu acho que o futebol precisa arejar um pouco. Eu acho que está na hora. Olha, normalmente a gente, quando recebe treinadores, a gente costuma terminar com aplausos. Mas eu acho que a sua entrevista de hoje merece um aplauso. Parabéns. Muito obrigado. Valeu. Bacana. 14 horas, estamos encerrando o nosso esporte. Em discussão de hoje, Denise Campos de Toledo. O Vanderlei fala a verdade, acho que é o local, né? O perfume todo especial. É verdade, é o local. Chegou a Denise Campos de Toledo. Abraço, tchau, tchau. O Vanderlei fala, tchau.